Graças, adeus, graças, adeus, graças, adeus, estamos aqui com o Recruta Olá, Jupim, ah, que isso, eu que agradeço Tudo bem contigo, Recruta? Ah, pra mim isso é uma ótima oportunidade estar aqui na entrevista com vocês no canal TV Pinguim Vamos, claro Ah, pra mim fazer parte do elenco dos pinguins de Mandadasca é a realização de um sonho A nossa história é um pouco diferente do que os telespectadores pensam O que acontece é que na nossa vida mesmo, no zoológico do Central Park É que nós vivemos mesmo essas missões, tem mesmo essas lutas Nas séries algumas lutas ficaram mais fortes, outras mais simples E algumas coisas mudaram Só que aí um dia a gente parou pra pensar como essa nossa história seria ótima para uma série Então ia ficar muito bacana E aí a gente foi falar com o diretor da Nickelodeon, ele adorou a ideia E criou a série Os Pinguins de Mandadasca, que a gente vê hoje na Nickelodeon e, como você disse, na Globo, no Brasil, né? Sobre o filme Mandadasca, nós somos mesmos contratados Não tem a nossa história real envolvida, só os personagens na série E no filme Mandadasca também, os personagens fora da telinha são bem diferentes O Alex é um leão super humilde, simpático O nome muito verdadeiro dele é Hilder E a Girafa não é tão preocupada, assim, com a saúde E a Glória, ela também não é, assim, super exibida E ela nunca gostou muito do macho macho É, realmente é uma experiência ótima participar dos filmes da série E diga para nós, por que vocês são... A nossa diferença no episódio especial de Natal com os Pinguins de Mandadasca e a série É que é o seguinte, na... A gente filmou o especial dos Pinguins logo depois de filmar Mandadasca 1 Então a gente era muito mais novo Só dois anos depois a gente foi filmar a série E a gente mudou bastante nesses anos Não, acho que é processo natural, não tem nada a ver com o Zoológico Central Park Sim, a Marlene é nossa melhor amiga O Rei Júlia Deixa eu contar para vocês o que acontece com o Rei Júlia O Rei Júlia, ele gosta de música, de ferro e tal Mas ele não é daquele jeito, pessoal, ele é bem diferente Ele não é exibido, ele não é fanático, assim, por dança Ele é bem tranquilo A voz dele também não é tão, tipo, babada A voz dele é mais... A voz dele é até um pouco grossa O que fica impressionante A voz dele é bem fininha A voz dele é bem fininha, né? Aí já fora da série é mais grossa Qual você acredita que é a maior diferença na série? Qual você acredita que é a maior diferença na série? Qual é a maior diferença na série? É só porque o Rei Júlia fala normalmente fora da série A voz dele é... A voz dele um pouco grossa, mas não é tanto É um pouco fina, mas a tanto É meio grossa, mas fina, às vezes Ele é super simpático Ah, é feita especial de câmera Ele não vomita nada não Que eu sei o Capitão A voz dele também é mais fina ele é humilde ele não é mandão como é na série não é que na série seja mandão ele é muito exigente com a gente na série, mas na vida real ele é muito mais ele é muito diferente espero que vocês poderem conhecer ele fora da telinha o Mark eu acho que é o mais engraçado da série, principalmente porque não mudou nada na série porque na minha opinião ele não mudou nada da série e nem na vida real, porque é como se ele interpretasse ele mesmo as vezes eu desconfio que ele nem sabe que tem câmera ali, ele age simplesmente como ele agiria na vida real sem a vozinha dele com aquela bolinha de fofura o Kowalski é muito parecido o Rika é muito diferente o Capitão é mais ou menos eu sou muito parecido o Mark é igual o Rei Júnior é diferente o Morrice ele o Morrice ele é muito animado na vida real na série ele é mais mais quietinho assim mas na dele do Rei Júnior e do Mark mas na vida real ele é muito animado a Malene é muito parecida ela realmente veio melhor nas pessoas como ela disse no episódio da série a Alice é contratada a gente ela não trabalha na loja fala e qual é a relação a Rico e Fil? a relação Rico e Fil? e qual é a relação a Rico e Fil? o Fil ele é mesmo ele se comunica apenas pelo hebraico só que o Rico ele não é tratado assim como mudo na série o diretor explica pra gente que a ideia do Rico é como se o Kowalski tivesse feito alguma experiência com ele e o resultado da experiência fosse que o Rico agora tivesse tipo o cérebro diferente entenderam? como se mudasse totalmente o Rico ele agora não falava como falava antes e tudo mais porque a gente também concorda que ajuda bastante no sucesso de uma série tem esses mistérios e por que tem esses segredos na série? às vezes eu acho que nem o próprio capitão entende porque ele não pode praticar uma marca que vocês deviam dizer dessas minhas 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 coisinhas ele disse que entende mas que é pra gente arrumar o nosso segredo que nem na série o tempo foi em média e qual é a parte mais de vez? coincidência o tempo em média que a gente dura pra filmar uma série eu diria um mês para cada episódio é realmente porque tem muito erro de gravação tem muitos atores e a voz é mais difícil do que parece é complicado sabe a gente tem que ficar mudando de lugar quando o câmera acha que a gente que tá na hora de mudar de posição e que uma hora tá mudando de lado outra hora tem a mudança de peso mas simplesmente continuar atuar eles tem que mudar as luzes de lugar as câmeras e tal é cansativo às vezes mas vale a pena a gente se diverte muito e diz algo para a gente e o roteiro eu acho que é parte mais fácil fica até mais difícil atuar esses diazinhos a gente tá vendo muitos episódios uns episódios e qual é a visão dos novos? é na série é muito mesmo minha voz ela fica ela fica bem diferente os novos o diretor que me sugeriu ele acha que se encaixa mais com o personagem só quero o contrato e tal é tanta complicação também achei que ficou bacana e por favor e por favor esse blog com o maski obrigado ok ok eu não sei direito quais são seus episódios que vão passar porque oh recruta foi muito bom porque eu não sou do Brasil né hoje em Nova York eu tô já filmando até aqui em Nova York né mas eu acho que todos os episódios são básicos espero que vocês escutam muito os novos episódios que vão passar no Brasil tudo mais ah tá o blog da entrevista é www.spinguins madadascar.blogspot.com e o nome do blog mesmo é os pinguins madadascar flash blog sim o blog é flash não é que o blog seja flash ele tem coisas em flash ah claro não deixem de visitar o blog tá pessoal não deixem de seguir aqui o usuário do youtube e de postar comentários obrigada até mais e quantos dias vocês levam para que dê tudo certinho para todos os fãs direitinho de sexto todo prato bonitinho lindíssimo é os pinguins de Madadascar da Nickelodeon de Aquadrimworks surgiu um novo blog quantos dias vocês levam para que dê certinho www.spinguinsdemadadascar.blogspot.com e quantos dias vocês levam para que tudo dê certinho direitinho já seja tudo lindinho bonitinho e quantos dias A seguir, Icaju animações e produções aqui. Do TV Pinguim.